Música Oficial Advocacia, Zorze Madeira, Fórum ONZ Timor-Leste, Russo Primeiro-Ministro Indigitado, ato exclui emasira nebe condenado onaba crime sira, onatureza corrupção russi tribunal, no nebeletane as princípio Estado de Reito Democrático, no compromisso o Estado com o nabacombate a corrupção no promove boa governação do irrespetativo público. Embora se dá o que é a lista definitiva da composição do membro do governo constitucional da CIA, não é mais ver a lista se a nebe circula através do russi média na plataforma social se a atudo preocupação séria, o que é o que é o público, também a lista e a nebe, inclui-nos figura balu, nebe antes ne rassurou na processo e a tribunal, no condenado tambo a participação e a crime sira, onatureza corrupção. Membro redifeto, Zoriz Jiménez Mons, o sub-presidente de república, José Ramuzorta, ato labele fo posse, ba composição, o governo da CIA nebe comete caso e a tribunal. Candidatos membros do governo, não é bem, mas não é a alegação do Ministério Público, que estamos aqui, ele for posse lá e para ele cumprir lá, não é ação nebe comete. Agora nós continuamos, na nossa nafate, para a posição pontil, não é que está, membro do governo, candidatos para o governo nebe, não é o processo rumo, não é, não é, ele desconfia dele, estamos no processo, estamos no processo de cumprir, não é o processo de cumprir, não é, ele quer fazer o precedente, mas hoje, não é, acontece, não é, não é. Primeiro ministro indisitado, Kerala Sanana Guzman, declara, não é que está, se ele tem a tolerância, para o governo da CIA, para o serviço, para o efetivo, se ele tem a remodelação, para o membro, se ele tem o sentido, quando o desenvolvimento, mas cria condições, para o povo, para o Moristia. Se ele tem o calendário presidencial, e a Lourão Ida, Fulanzuilo, presidente da República, José Rambozorta, se for possível, membro, governo da CIA, e a Palácio Presidencial, Itara Clara. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Zémen.